E é hoje as entregas dos ovos de Páscoa, rapaziada Deus vai nos ajudar aí, já já vai passar essa chuva aí Se Deus quiser, três horas nós vamos estar lá, tá? Um lugar, de braços abertos eu estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço E vem me transformar E te interromper